Vamos ficar Ali é a Rua da... Conciliação Conciliação, exatamente A Rua da Conciliação é o caminho reto que tem entre o castelo de São Tângelo que era a esconderijo do Papa quando tentava invadir Roma Ficar aqui bem pertinho mesmo É o caminho que tem entre o castelo e a igreja que é tipo quando você vai na igreja é a Rua da Conciliação que é a Rua da Conciliação Olha aqui Aqui dá pra ver o Rio Tigre Tem uns museus do Vaticano que dá pra ver ali e ali ó tem uns museus do Vaticano e aquele prédio ali ó Mais pra frente ali na Rua da Conciliação já é a Praça de São Pedro É a Praça de São Pedro e o Vaticano ali a gente já esteve lá a gente inclusive entrou na Basílica de São Pedro pra fazer a pintura de Michelangelo e onde estava lá do Corpo do Apóstolo Pedro o Rio Tigre, toda cidade inteira a gente entrou pra caramba e o Rio Tigre tá lá do nosso lado várias esculturas de Andes e de soldado romano nas calçadas e nas pontes nas pontes do Rio Tigre a cidade é muito, muito bonita apesar de estar já quase escurecendo são 13 e 15 da tarde é muito linda a cidade e aí